Hoje o homenageado do quadro Memória Nacional é o nosso querido ator Cláudio Cavalcante, que nos deixou em 2013. Foram quase 50 anos de uma belíssima carreira que a gente revê agora com o nosso outro querido Miguel Falabella. Nascido no Rio de Janeiro em 1940, filho de um professor e contador como a dona de casa, Cláudio Cavalcante começou a carreira por acaso. Ele tinha um amigo que fazia teatro amador e achava aquele povo muito esquisito. Mas acabou se rendendo aos encantamentos do palco, fez um teste para a peça Nossa Vida com Papai e estreou aos 16 anos no Teatro Brasileiro de Comédia. Na mesma época, começou sua carreira na televisão no Grande Teatro Tupi com Sérgio Brito. Na TV, o fim épico do personagem Jerônimo, um dos inesquecíveis irmãos Coragem, marcou de vez sua carreira em 1970. Ao lado da Índia Potira, seu grande amor, o jovem idealista foi morto pela polícia e pela população gananciosa da cidade de Coroado. Darcísio Meira e Cláudio Maso completavam o trio dos bravos e unidos, filhos de Sebastiana, vivida por Zilka Salaberry. A própria autora, Janete Clare, foi quem incentivou Cláudio a gravar a canção Menina, que na sua voz suave e romântica também fez sucesso. Ele tinha o disco gravado como uma relíquia na casa em que morava com a mulher, Maria Lúcia Frota. Cláudio também brilhou nos especiais da Globo com uma caneta de ouro em que encontracenou com Maísa. Parabéns, meu bem. Acho que é um pouco cedo pra isso, senão eu ainda não recebi meu diploma. Não tô falando do teu diploma, tô falando da tua gravata. Por fim, você aprendeu a dar um laço sozinho, né? Olha, levei mais de meia hora tentando, mas acho que consegui. E ao lado de Glória Menezes, encenou um clássico, A Dama das Camélias. Tudo. Tudo, eu vou abandonar tudo. Sempre bem acompanhado, com Nívia Maria viveu pares românticos inesquecíveis. Em O Feijão e o Sonho, Cláudio viveu Juca Campos Lara. Um personagem que, como ele mesmo dizia, tinha sido um dos seus favoritos, pois retratava uma história semelhante à de seu pai. Um poeta que era obrigado a dar aula à noite para criar os filhos. E se um dia desses aparecer por lá um poeta pé rapado, como aconteceu certa vez... Nada. Esse não vai provocar suspiro de ninguém. Cláudio mostrou sua versatilidade em pai-herói, como o divertido Gustavo. Ou melhor, Benedito da Conceição, que se apaixonava por Valkyria e fingia que era gay para que o noivo dela não desconfiasse de nada. Ai, doutor César, não fica bravo assim, não. Não tô bravo, não. Tô revoltado. Pois é, fica revoltado, franze a testa, fica enrugado, fica velho antes do tempo, bobo. O que é que você quer, hein, Gustavo? Eu fui chamado por dona Eugênia Reis, sua excelentíssima mãezinha. Aliás, uma senhora encantadora, porque ela quer me entregar o apartamento pra redecorar tudo, tudo, tudo. Cláudio viveu ainda o protagonista Sandro, da novela Hipertensão. Eu amo a Karina atriz, a Karina irmã, a Karina companheira, a Karina amiga. Não acredito que eu tô com a Karina mulher. Minha Sandra... Em 1985, foi o atormentado padre Albano que sofria ao se apaixonar pela filha do senhorzinho Malta, vivida por Lídia Brondi em Rock Santero. Na trama escrita por Dias Gomes e Agnaldo Silva, ele abria a mão desse grande amor pra continuar sua missão na igreja. Eu acho que eu podia e devia poder cumprir essa minha missão tendo você ao meu lado. Em nada, a minha fé e o meu sacerdócio seriam abalados. Mas isso é o que eu penso, Tânio. Não é o que pensam os mentores da minha igreja. Em A Viagem de 1994, o ator interpretou o sábio Alberto, um médico que com leveza passava seus conhecimentos espíritas e emocionava todos com suas palavras. Antes de nos deixar, em 2013, Cláudio gravou a série sessão de terapia no canal GNT. Não chegou a ver no ar o resultado de seu trabalho como Otávio, um empresário com crise de ansiedade. Mas recebeu uma emocionante homenagem do diretor Celton Mello no encerramento das filmagens. Eu queria te dizer que foi muito emocionante ver, durante todo esse tempo, a sua maneira como você lida com a profissão na altura do seu campeonato, sabe? Como um menino. Um menino faminto que continua fazendo com muita grandeza, como se fosse uma estreia. E isso eu levo para toda a minha vida. Obrigado por tudo, Carlos. A vida certamente ainda tinha muitos personagens para lhe presentear. Mas chegou a hora dele partir e para nós ficou a saudade desse grande artista que tanto amou seu ofício. Lembrar de Cláudio Cavalcante será sempre um prazer. Como ele mesmo gostava de se definir quando ele estava por aqui, sou velho como o mundo e jovem como só eu. Cláudio Cavalcante, sem dúvida alguma, deixou seu nome na memória nacional. Que coisa linda. Miguel, que texto lindo para homenagear. Lindo mesmo. Eu conheci e trabalhei muito com ele. Você não chegou a trabalhar. Eu não trabalhei, mas conheci. Conheço o trabalho. A obra dele é uma coisa inacreditável. Realmente uma inspiração. Olha lá. Nós fomos para a Espanha, para a Itália, fazer uma novela, fazer a esposa dele. Agora, o interessante é que... Lindo também. Olha lá. Outra novela. Menino, trabalhei em várias. Lua cheia de amor. Fantástico também, Celto. Que coisa linda, hein? Eu acho que o Celto colocou tudo o que a gente gostaria de falar. Pelo menos eu que sou da geração dele pelo trabalho. Eu acho que o Celto colocou tudo o trabalho. Obrigado.